E as cortinas! E aí, gente? Beleza? Como eu estou com saudade disso? Como eu estou com saudade disso, hein? Calma, eu vou até que tocar uma música aqui Porque o vídeo de hoje é música, né? Porque a gente é muito músico, a gente canta demais Então eu vou mostrar um pouco das minhas habilidades de cantor e essa pra você não Cantorias, cantoras, cantoriais Isso mesmo, tá? Então eu vou tentar uma música bem top aqui pra começar Calma Aqui, essa mesmo Essa música top Berro! Berro! Sou o sonho de consumo Que tudo cai, refrigou Aqui é a parte do meu quarto porque eu não quero que ninguém entre, hein? Então, vamos começar agora certo, hein? O vídeo de hoje, eu não sei Se é a playlist de as melhores músicas das minhas habilidades Não sei, eu só sei que é de música Se tu vai ser a música do Igor Não sei como vai ser esse título porque eu não sei realmente, cara Eu só sei que eu liguei a câmera e queria mostrar músicas Não sei se é playlist, se é melhores músicas de 2017 Porque o ano tá no final, então pode ser melhores músicas de 2017 Ou também pode ser playlist topzera mil graus da quebrada E agora? Dúvida, Coral Então vamos mostrar a música e é nóis Pra começar realmente essa playlist Vamos colocar essa aqui que é muito só Ai, mano, o negócio caiu Que louco Vou passar como um chapéu agora Fé do céu Eu vou morrer Olha, caiu Um bué Um bué Um pau mais legal Vou tirar o meu negócio Vai quebrar Fez um buraco Que isso? Que isso aqui? Esse bagulho tá de tiração com a minha face, né? Com a minha face Meu facebook é Igor Azeveira Tá aí, tá? Me segue lá É isso Gente, como assim o negócio? Caiu Caiu Não tem Nunca nem vi O vídeo vai ser Playlist de funk Eu liguei esse bagulhete aqui Porque tá muito queijo Porque senão ninguém ligar não Porque ele tá fazendo muito barulho Olha Eu com a lâmpada quebrada Vamos para a próxima música, né, pessoal? Essa aqui eu sei dançar muito bem Porque é paciência de uma louca E eu manjo muito nisso Você sabe, né? Né? Então, sei Vamos lá pro vídeo Vamos Vamos preparar a sua música Eu percebi que eu tô precisando mais vergonha do que tudo, né? É muita vergonha Uma pessoa só Calma Deixa eu respirar Porque tá muito calor, né? Não dá Ai, venha Venha Uhul Pronto Então Calma Deixa eu respirar Ah, deixa eu pegar uma coisa que eu tenho Minha taxa de cerveja Você é o bichão mesmo, hein, doido Eu falei para o dicionário, calma Fica aí Não, tá muito feio Vamos preparar a sua música Próximo Porque essa música não pode faltar mesmo em nenhuma playlist Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Eu vou fazer só mais uma música Porque eu não tô realmente, não tô almoçando Porque eu já não sei demais Eu tô muito calor E eu tô muito morrendo Olha Vai ter só mais uma música Sétima que tá ótima E se vocês irem na parte 2 Deixa aí nos comentários Deixe seu like Que eu vou saber se vocês irem a parte 2 Entendeu? Então Vamos para a próxima música Espero realmente que vocês tenham gostado Porque eu estou morto e morrido E olha como eu estou Tendo que ficar baixado Porque minha pera tá doendo E eu não fico Eu estou muito morto e morrido O que eu tô falando? Muito morrido Mano Eu tô muito chapado Então gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Me siga na descrição Para deixar aqui no canal E Se inscreva no canal de novo E deixe seu like De novo Tchau Vou falar uma coisa Eu tava gravando E não tinha sol E agora Tchau Eu tiro o sol com a minha cara Era só isso Tchau Tchau Tchau